Mais de 80 alunos na turma, só tem vocês dois participando das aulas, pelo menos das minhas, não tem as outras. Falta viajando. Enem em janeiro. Bom, vamos lá. Vai aparecer para vocês aí, nosso slide, geografia humana. Eu não gosto muito de classificar dessa forma, tá? Eu acho que vai muito mais além de geografia física e geografia humana, mas é que a maioria dos autores e professores mais antigos e experientes do que eu faço. Então, vamos junto com eles. Nós vamos começar hoje falando sobre estudo das populações ou demografia, beleza? Quando vocês ouvirem ou se depararem com esse termo, demografia, lembra que tem relação aos estudos demográficos que se referem à população. Ocupação do homem no território. Então, vamos lá. Estudo das populações. Começando com distribuição demográfica, que é a mesma coisa que a distribuição da população, beleza? Confiem para mim aí se o áudio está bom, se a imagem está aparecendo na tela direitinho. Porque ontem tinha dado algum erro numa turma aí à noite. E não estavam vendo a tela. Está certinho aí para vocês? Slide, microfone. Está tudo top. Está tudo tranquilo, então vamos lá. Distribuição da população. No caso, distribuição demográfica. A mesma coisa. A demografia é a ciência que estuda a dinâmica populacional. Ou seja, toda a interação entre populações e o meio em que elas ocupam é estudada pela demografia, beleza? Sua distribuição, seu crescimento, qualidade e etc. A gente não estuda só o número de habitantes de um lugar, por exemplo. A gente vai também estudar ali o crescimento ou a diminuição dessa população. Quais períodos de... Quais divisões de idade, por exemplo, se as populações estão apresentando crescimento ou diminuição. Se é na faixa etária dos jovens, se é dos adultos, se é dos idosos. Como que a população, a estrutura etária dessa população, se ela vai ser uma população mais velha, mais jovem, mais adulta. Se essas pessoas estão ativas no mercado de trabalho, se estão inativas. Se trabalham em empregos regulares, se estão na economia informal. Se essas pessoas estão vivendo com uma qualidade de vida boa, se o IDH está elevado ou se está baixo. Se elas têm acesso à educação, à saúde e etc. Então, todos esses tipos de assuntos são estudados na demografia. Beleza? Tudo que se refere direto ou indiretamente às populações. Beleza? Essa ciência é importante para a geografia, pois ela serve como base de análise da sociedade e do espaço que ela ocupa. Por isso, alguns conceitos básicos se fazem necessário conhecer. Então, a demografia acaba sendo base para muitos assuntos da geografia. E por isso, a gente tem que entender alguns assuntos básicos da demografia que a gente vai vir a seguir agora. Primeiro que eu coloquei aqui são os termos populoso e povoado. Eu botei aí que são diferentes. E isso daqui é o que leva a maioria dos alunos a errarem as questões desse tipo nas provas. Beleza? Confundir os termos populoso e povoado. A gente tem que sempre lembrar que populoso e povoado são termos diferentes. Beleza? Não vamos dizer opostos, mas diferentes. Eles levam em consideração aspectos diferentes. E a gente vai entender agora como que é isso. Tem dois termos importantes no estudo da demografia. População absoluta e população relativa. E eles vão gerar esses dois termos, populoso e povoado. Beleza? É nessa parte que a gente tem que prestar muita atenção. Uma vez que você aprende isso, você não esquece mais. Se você for tentar decorar, aí já é. Vai ficar esquecendo sempre. Temos que entender, né? População absoluta. O que significa isso, né? População absoluta. O próprio nome já sugere. É o número total de habitantes de um país. Beleza? Então, como o nome está sugerindo, a população absoluta é o total, é o todo, né? De habitantes de um determinado país. Independente se for uma parte de imigrantes, ou se forem pessoas que, sei lá, povos indígenas, né? Porque a gente separa as sociedades, por exemplo, sociedade moderna e sociedade indígena. Beleza? Por exemplo, os povos indígenas isolados aqui no Brasil, eles não têm uma identidade de brasileiro. Eles não são considerados brasileiros. Por que eles não são considerados brasileiros? Aí alguma pessoa que ouve, assim, essa informação jogada pode falar. Ah, isso é discriminação, preconceito, né? Está discriminando os indígenas. Não é por isso. É justamente para preservar a cultura deles. Eles não são brasileiros porque a cultura deles é mais antiga do que o Brasil. Quando os portugueses chegaram, os espanhóis chegaram na América, nas Américas, e os portugueses começaram a colonizar aqui o território que hoje é Brasil, antes esse território não era Brasil. E esses povos indígenas já viviam aqui. Então, o povo, por exemplo, um povo indígena lá é Guarani. O outro é... O outro povo indígena lá é Tupi. O outro povo indígena é... Deixa eu lembrar um outro nome aqui que agora me fugiu da cabeça. Ih, caramba. Eu estava hoje lembrando de vários, agora me fugiu. Mas, enfim. O povo lá, por exemplo, o indígena lá da tribo Guarani, ele não é brasileiro, ele é Guarani. Entendeu? Então, o conceito de nação dele ali, da tribo dele, é muito mais antigo que o Brasil. Por isso que é diferente. Ele não é considerado um brasileiro por isso, tá? Não é questão de preconceito. Agora, é claro que se um indígena de uma dessas tribos vier integrar a nossa sociedade, vier estudar as coisas que nós estudamos na escola e tal, fizer um vestibular, entrar para a faculdade, começar a participar da nossa sociedade, aí sim ele vai ter dupla cidadania. Ele vai ser Guarani, por exemplo, e brasileiro. Mas o Guarani não está dentro do brasileiro. do Brasil, né? Eles são uma cultura muito mais antiga. Então, fica essa observação, tá? Inclusive, os indígenas não entram no censo demográfico, tá? Brasileiro. Eles têm um censo próprio para indígenas, tá? Que fica a cargo da FUNAI, né? Que é a fundação lá do índio, preservação, tudo mais. Então, a FUNAI vai ficar responsável por fazer essas estatísticas dos povos indígenas. indígenas. E não é simplesmente povos indígenas, tá? São tribos indígenas diferentes. Então, são como se fossem várias nações dentro do nosso território aqui, dentro de diversos tipos de indígenas. Beleza? Só para lembrar isso. Então, a população absoluta é o total de um país, tá? Então, ó, disse que uma região, disse de uma região que ela é ou não populosa, deixei frisado aqui, ó. Então, a gente já está percebendo que a população absoluta se refere ao populoso, tá? Ou seja, se o número de pessoas comparativo a outras regiões é grande ou não. Então, a população absoluta é o total de habitantes e a gente vai ver se ela é uma região populosa, muito populosa ou pouco populosa, dependendo do total de habitantes, quando a gente compara com outras regiões. Por exemplo, o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Vamos comparar aí com o Canadá, que tem cerca de 30 milhões. Nesse caso, o Brasil é muito populoso, 200 milhões, e o Canadá, que é um país maior que o nosso, tem 30 milhões. Nesse caso, a gente entende, sim, que o Brasil é um país muito populoso. Inclusive, o Brasil é o quinto país mais populoso do mundo, tá? Continuando. Agora, se a gente pega, por exemplo, a Rússia, que tem cerca de 50 milhões de habitantes, comparado com o Brasil, a Rússia é muito populosa? O Brasil tem 200 milhões, né? E a Rússia tem só 50? A Rússia é muito maior que o Brasil? Tem mais que o dobro do território brasileiro? Ah, sim, parece que não, né? Então, a gente vai dizer que a Rússia não é muito populosa, o Canadá não é muito populoso, né? Mas o Brasil é muito populoso, tem 200 milhões. Estados Unidos é muito populoso, tem cerca de 320 e poucos milhões. Índia é um país muito populoso, tem cerca de 1,2 bilhão de habitantes. A China é o país mais populoso do mundo, tem cerca de 1,3, mais de 1,3 bilhão de habitantes. Então, sim, esses países são muito populosos, tá? Mas a questão da população relativa já é outra história. A população relativa, a gente já sabe que, pô, a gente está falando da população, mas tem algum porém, né? Se ela é relativa, ela é relativa ao quê? No caso, ao território. Então, a população relativa é a relação entre o número de habitantes e uma área de referência, podendo ser uma cidade, um estado ou um país. que a gente pode falar assim, ah, qual é a população relativa do município de Inelópolis? Qual é a população relativa do município de Nova Iguaçu? Qual é a população relativa do município do Rio de Janeiro? Ou qual é a população relativa do estado ou do país? Beleza? Então, a gente está levando em consideração a população de um determinado local delimitado e a área territorial desse mesmo local. Beleza? Assim como a população absoluta leva em consideração a população de um determinado local, porém, ela só leva em consideração o número de habitantes. A relativa leva em consideração o número habitante de habitantes de um determinado local em relação à sua área territorial. Beleza? E aí, desse conceito de a gente pegar a população de um lugar e dividi-la pela área territorial, a gente vai ter a densidade demográfica. Então, quando a gente relaciona a população de um lugar com o seu território, é o mesmo que a densidade demográfica. Beleza? O que é densidade, né? Significa o quê? Concentração. Então, a densidade demográfica é a mesma coisa que concentração de pessoas em um território. Beleza? Se o território é pequeno e tem muita gente, logo, a densidade demográfica vai ser alta. Se o território é muito grande e tem pouca gente, logo, a densidade demográfica vai ser baixa. Beleza? Então, vamos lá. É o mesmo que a densidade demográfica, isso é, o número de habitantes por quilômetro quadrado. Beleza? Diz-se de uma população localizada em uma determinada área se ela é ou não povoada. Então, o termo populoso e povoado, a gente já consegue entender aqui a que se refere. Populoso se refere à população total de uma região e povoado se refere à densidade demográfica, ou seja, a população relativa. População dividida por área territorial. Beleza? Que pode ser em quilômetros quadrados, que é o mais comum, né? Então, vamos pensar, por exemplo, o Brasil, ele é muito povoado. Ele é muito povoado. Mas vamos fazer aqui uma continha rápida com a calculadora. Vai ficar mais fácil, né? O Brasil é muito povoado. Perdão, o Brasil é muito populoso. Tem aproximadamente 200 milhões de habitantes. Opa. É isso mesmo. 200 milhões de habitantes. Só que, então, o Brasil é muito populoso, né? Tem uma população absoluta alta. Quinto país mais populoso do mundo. Mas a sua área territorial é de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Vamos saber se ele é muito povoado ou não. Então, vamos pegar a população total e dividir por 8,5 milhões, que é a área territorial do Brasil. Vai dar aproximadamente 23,5. 23 habitantes. Na média de 23,5 habitantes por quilômetro quadrado. Isso não é muito... Considerado muito povoado, tá? Então, a gente pode dizer que o Brasil... Imagina, um quilômetro quadrado é como se fosse uma área com quadrados gigantes em que cada um dos lados tem um quilômetro. E aí você... Nessa área toda só tem 23 pessoas. Se cada um fosse construir uma casa desses 23 nessa área de um quilômetro quadrado, ia dar umas casas muito gigantescas. Enfim. Agora, vamos ver o exemplo da China, né? A China tem cerca de... 1,3 bilhão. É isso daqui. É um número gigantesco. Quase não cabe na calculadora. É muito populoso? Sim. É o país mais populoso do mundo, tá? Sua população total é a maior do mundo. Mas vamos ver se ele é... Tão povoado assim? Eu já adianto, né? Dá pra gente já imaginar que ele é bem mais povoado que o Brasil. Mas está longe de ser o mais povoado do mundo, tá? A área territorial da China é de pouco mais de 9 milhões de quilômetros quadrados. Então, vamos arredondar pra 9. Arredondado pra 9. Vai dar aqui, ó. Opa, esse aqui foi a primeira conta. Aqui é a segunda. Aproximadamente 144 habitantes por quilômetro quadrado. Isso não é considerado muito, tá, gente? Não é considerado muito. Sabe por quê? Vamos ver aqui as maiores densidades demográficas do mundo. Vamos abrir aqui, ó. Maiores densidades demográficas do mundo. Informação que o Google dá mesmo aqui. Base icono, ó. Macau, na China. Por que que está aqui... Não está aqui o país China, por exemplo? Porque algumas regiões da China são autônomas. Beleza? Então, ó. Nós temos aqui, ó. Macau, na China, tem mais de 21 mil habitantes por quilômetro quadrado, tá? Quase mil vezes a densidade demográfica do Brasil. Mônaco, tá? Que é um protetorado lá da França, né? Lá onde que o Galvão Bueno mora. Você tem milionário nesse lugar. É como se fosse... Tem quase o status de um país, tá, Mônaco? Tem o status de um país, no caso. Só que fica dentro de outro país. Então, Mônaco tem mais de 18 mil habitantes. Por quilômetro quadrado. Só que, se eu não me engano, Mônaco só tem dois quilômetros quadrados nesse país. É um dos menores países do mundo, né? Então, acaba que a população dele lá é de... Pouco mais de 30 mil habitantes no total. E por quilômetro quadrado fica 18 mil, 126 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, se a gente for considerar aqui a China, que tem entre 120, 140 habitantes por quilômetro quadrado, Mônaco tem 18 mil habitantes por quilômetro quadrado a mais do que a China. Singapura, mais de 7 mil habitantes por quilômetro quadrado. Hong Kong, que é uma província chinesa, mas que é autônoma, né? Tem o status de um país. Tem mais de 6 mil habitantes por quilômetro quadrado. Gibraltar, no Reino Unido, tem mais de 4 mil habitantes por quilômetro quadrado. Então, a gente percebe que Brasil, sendo o quinto país mais populoso do mundo, está longe de ser o mais povoado. China, sendo o país mais populoso do mundo, está muito longe de ser o mais povoado também. Beleza? Então, só para a gente entender esse conceito de populoso e povoado. Essa parte aqui está tranquila, gente? Está dando para entender legal? Em alguns conteúdos aqui, a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção para entender o conceito. Depois que entende o conceito, está tranquilo. População é uma das minhas matérias preferidas. É muito tranquilo, uma matéria muito boa de aprender. Continuando. A gente tem alguns outros conceitos também, que são as áreas ecúmenas e anecúmenas. Esse nome é esquisito, mas dá para entender fácil. As áreas ecúmenas são áreas de grande concentração populacional. São áreas de atração, seja por um fator físico, como calor, solo rico ou econômico. Área urbana industrializada, com setor terciário desenvolvido, que dá muita oferta de empregos. Então, áreas anecúmenas são áreas que favorecem o acúmulo de uma população, ou seja, ter muita gente vivendo nessa área. Então, áreas anecúmenas são áreas com grande concentração populacional, porque elas favorecem essa grande concentração populacional. Aqui nós temos dois exemplos, Nova Iorque e Rio de Janeiro. Todas as capitais do mundo a gente pode considerar que são áreas anecúmenas, ou também todas as grandes cidades do mundo. São áreas ecúmenas, que favorecem a ocupação de gente. Então, tem uma infinidade de pessoas dentro dessas áreas aqui. A concentração populacional, ou seja, as áreas anecúmenas, além de ter uma grande população total, ou seja, serem muito populosas, elas também têm grande densidade demográfica, também são muito povoadas, tá? Porque elas têm várias características que favorecem, né, que muitas pessoas se direcionem para residir nessas regiões. Já as áreas anecúmenas são o oposto, ó. As áreas anecúmenas são aquelas áreas com poucas, são aquelas áreas pouco ocupadas, difícil sobrevivência. Aí, predominam o fator físico, normalmente são áreas muito frias, ou regiões desérticas, ou florestas muito densas, né, ou montanhas de difícil acesso, etc. Também conhecidos como vazios demográficos, porque tem pouca ou nenhuma população, tá? Alguns exemplos aqui, né, Antártida e Picos Andinos. Nesses Picos Andinos aqui, a gente pode citar outros exemplos além dos Picos Andinos, como, por exemplo, montanhas rochosas nos Estados Unidos, né, Alpes Suíços, Cordilheiros do Himalaia, né, e por aí vai. Além da Antártida, a gente pode citar, por exemplo, regiões dentro do Círculo Polar Ártico, né, ou também o deserto do Atacama, que é um deserto gelado, né, e outros desertos quentes, como o deserto do Kalahari, deserto da Namíbia, né, deserto australiano, deserto do Saara, que é o mais conhecido e o maior do mundo, né, e o maior do mundo, entre aspas, né, porque, teoricamente, o maior deserto do mundo seria Antártida. Mas, como ela é bem fria, o pessoal não costuma se referir a ele como deserto, mas é um deserto, né. A característica principal de um deserto é poucas formas de vida e pouca umidade, beleza? E Antártida tem pouca umidade porque é muito frio. Então, tem pouca umidade dispersa no ar. Então, gente, ó, áreas com pouco ou nenhuma população, tá? Pra você ter noção, o pessoal que vive na Antártida lá, na verdade, não vive lá, né? Ficam lá, temporariamente, que são cientistas ou militares desenvolvendo pesquisa, beleza? E nos picos andinos, a galera que vai lá fazer escalada, alpinismo, não tá vivendo lá, né? Na verdade, mais morre gente do que tem gente que vive por lá. Então, o conceito de área ecúmena e área ecúmena, super tranquilo, tá? Ecúmena, grande concentração de pessoas, as regiões que favorecem essa concentração, e a área ecúmena, o oposto, beleza? Agora, vamos ver aqui um aspecto geral sobre a população mundial, ó. População mundial com mais de 6.895.889 habitantes, né? Então, mais de 6 milhões de habitantes. Dados de 2010, tá? Hoje, a gente estipula que já passou dos 7 bilhões. A população do planeta é mal distribuída. O litoral dos países são regiões com grande concentração populacional. Salvo algumas exceções. A região mais populosa do mundo é o sudeste asiático. Lá onde vai estar a China, tá? Onde vai estar o Japão, onde vai voltar as Coreias, etc. Com mais de um terço da população total do planeta. No entanto, é na Europa Ocidental que estão as grandes densidades demográficas. Então, ó, vamos lembrar aqui, conceito de populoso e povoado. População total e população relativa, densidade demográfica. As maiores populações totais estão no sudeste asiático. Mas as maiores densidades demográficas estão na Europa, né? Principalmente na Europa Ocidental. Que foi aquela parte da Europa que ficou influenciada pelo capitalismo estadunidense durante a Guerra Fria, tá? Ou seja, os países ali são pequenos, né? Não são países muito grandes. E que concentram populações muito grandes para o seu tamanho. Quer dizer que essas populações lá, desses países europeus, são muito grandes no total, comparada com os países mais populosos do mundo? Não. Quer dizer que elas são muito grandes para o seu pequeno território. Para vocês terem noção, a Europa tem pouco mais de 10 milhões de quilômetros quadrados. Só o Brasil tem 8 milhões e meio. Ou seja, quase o tamanho da Europa. E a Europa tem 50 países, né? E o Brasil tem 26 estados e o Distrito Federal. Existem muitos estados brasileiros que são muito maiores do que vários países europeus. Beleza? Isso a gente está considerando, é claro, que a Rússia não é um país totalmente europeu. Ela é euroasiático. A maior parte da Rússia está na Ásia. Por isso, como fica a menor parte da Rússia dentro da Europa, a Europa não é um país tão grande, não é um continente tão grande assim. Beleza? Inclusive, mesmo a menor parte da Rússia fazendo parte da Europa, ela é o que faz a Europa ser do tamanho que é. Porque se não tivesse nenhum pedacinho da Rússia dentro da Europa, a Europa seria o menor continente do mundo. Beleza? Seria menor que a Oceania. Mas porque tem um pedacinho da Rússia, que mesmo sendo um pedacinho da Rússia, já é muito grande, porque a Rússia é muito grande, a Europa não perde um tamanho territorial do continente para a Oceania. Então, a população mundial é de aproximadamente hoje, atualizando para mais de 7 bilhões de habitantes. Mais de um terço está na Ásia. Se a gente for juntar os dois países mais populosos, China e Índia, já passa de um terço. Só que a Índia fica na Ásia Meridional e a China fica no Sudeste Asiático. Mas juntando a China com os outros países do Sudeste Asiático, que também são muito, alguns são muito populosos, a gente vai ter já mais de um terço da população mundial. Beleza? E na Europa se concentram as maiores densidades demográficas, ou seja, as regiões mais povoadas do mundo, porque são regiões que não são muito grandes e tem uma concentração grande de pessoas. Beleza? Então, pessoas que estão quadrados lá. Eu ia fazer uma pergunta. A Índia tem a maior população densidade demográfica do mundo ou ainda tem outro país que tem mais que ela? Então, como eu mostrei para vocês aqui no Google mesmo, a Índia é o segundo país mais populoso, ou seja, o segundo que tem a maior população total. Mas está longe de ser também um país super povoado, porque a densidade demográfica da Índia, assim como da China, assim como do Brasil, não é tão alta comparada com os outros lugares do mundo. Eu acho que, se eu não me engano, o que a gente mostrou aqui, o país mais povoado do mundo, que tem a maior densidade demográfica do mundo, é Mônaco. Aqui é um país pequeno. A população total dele também não é grande, mas ela acaba ficando muito grande para o seu tamanho territorial, beleza? A densidade demográfica do Vaticano, por exemplo, o Vaticano a gente sabe que fica dentro da cidade de Roma, na Itália. A densidade demográfica da Itália não é tão alta, mas se a gente for pegar o Vaticano, que é considerado um país dentro da Itália, dentro da cidade de Roma, é um país pequenininho, inclusive é o menor do mundo, a densidade é muito alta, é de cerca de 1.800 habitantes por quilômetro quadrado. Sendo que o território do Vaticano tem menos de 1 quilômetro quadrado, ou seja, a sua população relativa é maior do que a sua população total, fica sendo uma situação meio que esquisita, né? É porque se a gente fosse dividir por 1 quilômetro quadrado, ia dar uma densidade de 1.800 habitantes por quilômetro quadrado, mas lá não chega até 1 quilômetro quadrado, é o menor país do mundo. Então, assim, a China e a Índia são os dois países mais populosos, mas não são os mais povoados, porque para ser muito povoado, ele tem que ter um número alto de pessoas dividido por quilômetro quadrado. Beleza? Beleza. Esse é o conceito que tem que prestar bastante atenção, tá? Não é difícil, mas tem que ter atenção. Então, continuando, vamos lá aqui para o caso do Brasil. Concentração populacional no Brasil. A população brasileira está distribuída de maneira irregular pelo território. Galera, uma coisa interessante. Toda vez que a gente for falar do território de algum lugar no mundo, sempre vai falar que essa população está distribuída de forma irregular. Por que está distribuída de forma irregular? As populações sempre vão se concentrar nas áreas que favorecem mais a sua ocupação. Então, em praticamente todos os países do mundo, as populações se concentram nas melhores áreas para se viver. e aí, conforme vai acabando o espaço nessas melhores áreas para se viver, elas vão se espalhando por outras áreas que não são tão boas. Então, a população brasileira está distribuída de maneira irregular pelo território. O Brasil é um país populoso, ou seja, tem muitos habitantes totais, né? Pouco povoado, ou seja, a nossa densidade demográfica é baixa, cerca de 23, 24 habitantes por quilômetro quadrado, né? cuja população concentra-se numa faixa que vai do litoral leste, ou seja, da região litorânea banhada pelo Oceano Atlântico, das praias, né? A 700 quilômetros em direção oeste, para o interior. Isso se deve à questão histórica de colonização europeia. O que acontece, gente? Os europeus chegaram aqui, na América, né? Os portugueses vieram colonizar o Brasil, e eles vinham por onde? Pelos mares. Chegavam na região costeira. E aí, eles começavam a ocupar e aí, onde eles estavam chegando? Em vez de ir lá, querer se dirigir para o interior, por quilômetros e quilômetros, sem conhecer nada, para estabelecer uma cidade, por exemplo. Não, eles estabeleciam as cidades, né? Perto do litoral, porque era perto de onde ficava o transporte, né? O transporte marítimo, que trazia suprimentos, que trazia materiais, etc. Só que a gente vai perceber que em muitos países isso acontece também. Por quê? Os países, eles fazem trocas internacionais, principalmente pelo litoral. Tudo bem que hoje em dia a gente tem os aviões, né? Mas, antigamente, não tinha. Então, o litoral era a principal porta de entrada e saída de mercadorias. Por isso que a maior parte das populações estão nos litorais, tá? E também em áreas próximas a grandes rios. Por quê? Muitos dos grandes rios são navegáveis. Além de serem navegáveis, ajudarem a escoar a produção, eles também ajudam na fertilidade das terras ao seu redor. Por exemplo, se a gente for pensar no Egito. O Egito passa por uma grande parte desértica. Onde que está concentrada a população do Egito? No litoral do mar Mediterrâneo e ao longo do curso do Rio Nilo, que é um dos maiores rios do mundo. Por quê? As áreas ao redor do Egito são desérticas. Mais próximo do Rio Nilo, as terras são férteis por causa da água do Rio Nilo. Então, as populações, desde o período da Antiguidade, desde quando as pirâmides foram construídas há mais de 5 mil anos atrás, as populações do Egito procuram se estabelecer ali, se localizar próximo ao Rio Nilo. Porque é a área mais fértil, onde eles vão ter água e onde eles vão poder fazer essas plantações para poder se alimentar. Beleza? Então, praticamente o mundo todo, as populações vão estar nas regiões que têm terrenos mais pertes, que facilitam mais essas atividades. Beleza? E aqui no Brasil, a gente tem alguns pontos interessantes para a gente lembrar. Tem que lembrar do termo populoso povoado. Estados mais populosos, ou seja, que tem maior população total. O pessoal pensa que é São Paulo e Rio de Janeiro. Mas, na verdade, Minas Gerais tem mais habitantes que Rio de Janeiro. Qual a diferença? Rio de Janeiro tem uma população relativa maior do que a de Minas. Porque o estado de Minas Gerais é muito grande. Muito maior do que o do Rio de Janeiro. Então, Rio de Janeiro, Minas Gerais tem uma população maior do que a do Rio. Porém, quando a gente vai dividir a população pela área territorial, a densidade demográfica do Rio fica maior. Beleza? Então, mais populoso, ou seja, o número total de habitantes São Paulo e Minas Gerais. Menos populosos, o pessoal vai pensar que é o Amazonas, mas Roraima tem menos habitantes que o Amazonas e o Amapá também. Então, os mais populosos, maior população total São Paulo e Minas, menos população total Roraima e Amapá. Beleza? Agora, os estados mais povoados aí vem Rio de Janeiro e São Paulo que tem maior população relativa à densidade demográfica, né? Pessoas por quilômetro quadrado e menos povoados Roraima e Amazonas. Beleza? Aí sim, porque Amazonas não tem uma população muito grande e é o maior estado do Brasil. Beleza? Então, ele está ali entre os menos povoados. E aí o Rio de Janeiro vai entrar ali entre os mais populados porque tem uma população grande e seu território não é tão grande quanto, por exemplo, o estado de Minas Gerais. Beleza? Agora, São Paulo é muito povoado e muito populoso. Beleza? Vamos continuando. Crescimento da população brasileira. O Brasil está na transição da segunda para a terceira fase do crescimento vegetativo apresentando taxas de natalidade e de mortalidade de 20 por mil. Então, isso aqui não é por cento, tá, gente? Por cento só tem uma bolinha em cima e uma embaixo. Quando tem duas bolinhas embaixo é por mil. Beleza? Então, ó, mortalidade do Brasil é de 20 por mil. Tranquilo? O que significa 20 por mil? Que morre 20 pessoas para cada mil habitantes. Beleza? e de 7 por mil respectivamente perdão a natalidade de 20 por mil e mortalidade de 7 por mil respectivamente. Resulta em uma taxa de crescimento vegetativo médio de 1,3% ao ano, tá? Então, por ano para cada mil pessoas nascem 20 no Brasil e para cada mil pessoas morrem 7. Beleza? E isso faz com que o nosso percentual de crescimento crescimento vegetativo médio seja de 1,3% ao ano, tá? Então, a nossa população está crescendo 1,3%. Isso significa que é um crescimento baixo, tá? Não estamos em um crescimento acelerado. Nós estamos da segunda para a terceira fase do crescimento vegetativo. Eu vou explicar para vocês essas fases já, já. A queda no crescimento vegetativo apresenta também outras justificativas importantes, como primeiro, justificativa importante na queda do crescimento, né? Significa que tem menos pessoas nascendo. Primeiro, maior custo para criar os filhos, tá? Então, como cada vez que é mais caro para criar os filhos, as pessoas estão tendo menos filhos, tá? acesso a métodos anticoncepcionais. E aí, entram vários métodos contraceptivos, né? Como preservativo, né? Que é conhecido mais popularmente como camisinha. Os remédios anticoncepcionais. Também tem outros tipos de métodos contraceptivos, como o DIU, né? Que as mulheres podem utilizar, né? Ligadura de trompas e vasectomia para os homens, beleza? Então, são vários métodos para evitar a gravidez indesejada. Outro fator é a mulher cada vez mais presente no mercado de trabalho. Estava, inclusive, conversando sobre isso com a minha psicóloga esses dias, né? Eu faço terapia uma vez por semana porque eu tive problemas de ansiedade e depressão. Então, eu estava conversando com ela sobre isso, né? Ela me perguntou como que é a relação aqui na minha casa sobre atividades domésticas, né? Trabalho doméstico. Aí eu falei que, tipo assim, cada um faz suas tarefas. em casa e a minha esposa a gente divide. Mas como que a gente divide? Ah, ela prefere limpar a casa, ela limpa a casa. Eu prefiro fazer comida, então eu faço comida. Então, é meio que assim. Aí, por exemplo, lava na parte de fora. Geralmente, eu que lavo. Ela limpa na parte de dentro. Eu geralmente faço compras e pago as coisas. Tipo, eu sou responsável para pagar as contas de casa. Ela é responsável para pagar algumas outras contas e organizar outras coisas. Arrumar e tal. Então, cada um tem suas tarefas. Daí, minha psicóloga perguntou, então você se sente que você ajuda a sua esposa a cuidar da casa? Eu falei para ela que eu não sinto que eu ajudo, porque eu não sinto que é uma responsabilidade dela. Eu sinto que é uma responsabilidade compartilhada. Então, ela tem as atividades, as tarefas dela e eu tenho as minhas dividindo as tarefas de casa. Por que disso? Porque minha esposa trabalha assim como eu trabalho. Então, eu não acho justo se ela trabalha tanto quanto eu ou às vezes trabalha até mais, né? Ela chega em casa e tem a responsabilidade de cuidar da casa toda sozinha e eu, tipo, ajudar. Ah, se eu lavar uma louça eu estou ajudando. Não, não acho que eu estou ajudando, não acho que eu estou fazendo compartilhando das tarefas. Então, só que isso é uma coisa muito atual, né? Se a gente for pensar nos modelos de família de antigamente, por exemplo, dos meus pais, qual era a função lá na casa dos meus pais quando eu era pequeno? meu pai trabalhava, eu ia trabalhar todos os dias e minha mãe cuidava da casa dos filhos. Quem que era o responsável por cuidar das coisas de casa? Por exemplo, eu queria fazer uma coisa. Eu sabia que minha mãe ia deixar, eu ia perguntar pro meu pai. Aí, meu pai fala, pai, eu posso fazer isso? Aí, meu pai falava, pergunta pra sua mãe. Por que? A responsabilidade da minha mãe era cuidar da casa dos filhos. E meu pai tinha a responsabilidade de sair pra trabalhar, trazer a comida pra dentro de casa e nem pagar as contas. era um modelo tradicional de antigamente. Só que minha mãe, quando ela casou com meu pai e tal, ela parou de trabalhar e a vida dela foi assim, tipo, cuidar de casa dos filhos, se não trabalhava. Só que isso é um modelo que hoje em dia quase não existe mais, principalmente pra jovens, né? Hoje em dia, antigamente, a mulher que trabalhava era uma exceção. Hoje em dia, a mulher que não trabalha é uma exceção. a maioria dessas mulheres hoje ou trabalham ou estão estudando pra se qualificar pra trabalhar. E uma tendência cada vez maior é que as mulheres hoje estão alcançando maior qualificação profissional, mais nível de instrução, ou seja, mais tempo de estudo do que os homens. Justamente porque os homens já estão nessa situação confortável, tradicional de muito tempo, do homem ocupar a maioria dos postos de trabalho. Então as mulheres, pra conseguir o seu lugar de destaque no mercado de trabalho, elas têm que estudar muito mais. E isso está fazendo com que a média de qualificação profissional e de tempo de estudo nas sociedades modernas sejam muito maiores para as mulheres. Então a gente está chegando a uma tendência de que as mulheres têm estudado mais do que os homens e que as mulheres estão começando a assumir cargos de chefia, né? Pra se equiparar com os homens e a tendência, ao meu ver, é que a longo prazo as mulheres passem a atuar em mais cargos de confiança e de chefia do que os homens. Porque elas estão estudando mais porque os homens estão na sua zona de conforto. Beleza? Então, isso que tem acontecido. Como a sociedade impôs dificuldades para as mulheres se inserem no mercado de trabalho, elas acabaram tendo que se esforçar mais. E os homens, como já tinham essa facilidade, passaram a se esforçar menos. Então, as mulheres estão começando a superar em quantidade e qualidade por conta do seu esforço maior, né? que foi imposto pela sociedade. Então, mulheres no mercado de trabalho cada vez mais têm contribuído para a diminuição da natalidade. Por quê? Eu sempre pergunto isso quando a gente está nas aulas presenciais. Como só está aqui, só tem uma menina na aula, só tem duas pessoas na aula, um menino e uma menina, fica chato perguntar porque só tem uma menina. Mas eu sempre pergunto para as meninas assim, quem quer ter filho? É impressionante. Hoje em dia, um monte de meninas jovens falam que não querem ter filho porque elas estão preocupadas com a carreira, com o futuro e tal e não pensam nem em ter filho. Coisa que antigamente se a gente chegasse numa escola lá, a menina estava doida para terminar o colégio para se casar e virar dona de casa e ter filho. Não estou dizendo que hoje não tem mulheres que pensam assim. Eu conheço, tem uma menina da minha idade que cresceu comigo que o sonho dela era ser dona de casa e cuidar dos filhos. Tipo, ela trabalhou até se casar. Quando uma vez ela começou a ter uma situação financeira boa, ela parou de trabalhar e quer ficar cuidando da casa. Tipo, isso aí é uma vontade dela. Ela pode escolher. Agora, muitas mulheres querem focar na sua vida profissional e tal e aí elas pensam se eu tiver um filho agora isso pode atrapalhar na minha carreira. Então, muitas mulheres deixam para ter filhos mais tarde ou muitas optam por não ter filhos. E não só as mulheres, muitos homens também optam por não ter filhos. principalmente os homens que querem ser um pai presente. Pensa assim, se eu for pai eu quero ser presente. Se eu estou focando muito na minha profissão e tal, eu não vou ter tempo. Então, eu não quero ser pai para largar com a mãe e ficar com o braço cruzado. Então, a tendência é que a taxa de natalidade hoje esteja diminuindo na maioria dos países, principalmente no Brasil. Essa é uma tendência que a gente não observa em países pobres. Como os países pobres têm menos, as pessoas têm menos perspectiva de vida, estudam menos, focam menos no futuro, é muito comum de ver jovens tendo filhos já. E muitos filhos. As meninas com 14, 15 anos já são mães, vai ter 3, 4, 5, 6 filhos. Os rapazes têm um filho com cada mulher, não estão nem aí, não participam da criação dos filhos de direito, não pensam no futuro. Já em países mais desenvolvidos, as pessoas estão mais preocupadas para que tenham planejamento familiar. Por exemplo, eu e minha esposa casamos, tivemos dois anos casados em abril e a gente não quer ter filho por enquanto. A gente planeja ter filho daqui a alguns anos, mas por enquanto a gente ainda não se vê preparado ou em condições de ter filho. A gente então usa o planejamento familiar para isso. Outra questão aqui, saneamento básico, contribui para essa questão, por quê? Melhora do saneamento básico, diminui a mortalidade infantil, mas também diminui a mortalidade total. E a questão do aborto. O aborto, por exemplo, no Brasil ele é criminalizado, ele é proibido, porém mesmo assim a gente sabe que acontecem muitos abortos em clínicas clandestinas. Beleza? Então, e às vezes nem clínica, tipo num fundo de quintal, ah, tem uma mulher que faz aborto, a pessoa não quer ter filho e vai lá e aborta. Eu acho que é muito mais prático e menos sofrido se a gente fizer um incentivo ao planejamento familiar. Tipo assim, a pessoa, ah, não quero ter filho, toda vez que eu for ter uma relação, eu vou me prevenir. A gente sabe que tem outras situações, por exemplo, o caso de abuso sexual, de estupro, que a pessoa infelizmente vai fazer o quê? Nada. Ela foi estuprada, ela já não queria, aquela relação foi forçada, e como é que ela ainda vai pensar em preservativo? Não tem como, mas nas questões mais comuns, que são o quê? As pessoas têm relações sexuais normais, sem abuso nem nada, a tendência que seria o mais correto seria uma campanha de educação sexual para que as pessoas possam se planejar e não ter uma gravidez indesejada se prevenindo. Beleza? É muito mais saudável do que fazer um aborto, até porque ele é proibido no Brasil. Então, se você for fazer de forma ilegal, não tem fiscalização, muita chance da mulher acabar morrendo. E mesmo se o aborto fosse legalizado no Brasil, tivessem clínicas e tudo mais, mesmo assim, é um procedimento invasivo. Então, mesmo assim, teria algum risco, muito mais risco do que usar um preservativo ou tomar um anticoncepcional. Inclusive, hoje já tem anticoncepcionais masculinos, já estão começando a ser difundidos por aí pelo mundo. Não são tão comuns com os femininos, mas os homens podem se prevenir também. Beleza? Para não deixar só na responsabilidade da mulher, né? Então, falando sobre isso, a gente chega no assunto da taxa de mortalidade infantil, tá? Que ela vai influenciar também no crescimento vegetativo. Só para lembrar, o crescimento vegetativo é a diferença entre mortalidade, que a gente viu aqui, e natalidade. Beleza? Então, natalidade e mortalidade. a gente pega o número de óbitos e o número de nascimentos e a diferença entre eles vai dar o crescimento vegetativo. Esse crescimento vegetativo pode ser positivo, pode ser positivo, porém, pequeno, e pode ser negativo. Essas são as três fases do crescimento vegetativo. Países pobres normalmente estão na primeira fase do crescimento vegetativo. Morre muita gente, mas nasce muita gente, e aí o crescimento é lento, beleza? Porque morre muita gente, mas nasce muita gente. Condições de vida ruins. Segunda fase, nasce muita gente, porém, a mortalidade começa a diminuir, porque as condições da saúde pública, saneamento básico, etc., começam a melhorar. E aí, a taxa de crescimento vegetativo sobe muito, por quê? Tem muita natalidade e pouca mortalidade. Isso daí aconteceu a partir da década de 50 aqui no Brasil, tá? Por exemplo, na época que meu pai e meus tios nasceram, os irmãos do meu pai. Então, minha avó teve seis filhos, né? Naquela época era comum ter bastante filho, né? Então, ela teve seis filhos e nenhum desses filhos morreu. Por quê? Já tinha uma condição melhor, né? Para ter uma diminuição da mortalidade infantil e tudo mais. Então, todos os seis filhos que nasceram, cresceram e estão rios até hoje, né? Tudo coroa já, né? Diferente lá, se eu for perguntar para minha avó, vó, quantos irmãos da senhora teve? Nossa, ela perdeu até as contas, porque tiveram vários que morreram no parto, vários que morreram logo depois que nasceram, antes de completar um ano, entrando para a mortalidade infantil, beleza? Hoje em dia, isso é cada vez menos comum, essa mortalidade infantil, porque hoje as condições de vida estão melhores. E como a gente viu que o Brasil está passando da segunda para a terceira fase, né? O Brasil teve um grande crescimento demográfico a partir da década de 50 até por volta ali da década de... No começo da década de 90. Por exemplo, eu sou na década de 90, minha irmã mais velha nasceu em 89, eu nasci em 91, e minha irmã mais nova nasceu em 92. Ainda era comum ter mais filhos, né? Três, somos três. Eu vejo aí pessoas da mesma idade que são quatro, né? Ou dois, e etc. Só que, depois da década de 90, a gente passou por um período em que a natalidade começou a diminuir também. Então, a gente está passando da segunda para a terceira fase, que a terceira fase já é dos países mais desenvolvidos. Tem pouca natalidade e pouca mortalidade. E aí, a população fica estagnada, o crescimento é muito baixo, ou não tem crescimento, ela simplesmente só se mantém, né? Morre e nasce mais ou menos a mesma quantidade e a população vai se mantendo, ou o crescimento é negativo, porque morre pouca gente, mas nasce menos gente ainda. Então, o Brasil está passando dessa fase de crescimento rápido para um crescimento lento, e a tendência é que daqui a 50 anos a gente comece a ter uma estagnação da população brasileira e uma diminuição ou até mesmo uma diminuição da população brasileira. Nosso crescimento já está em 1,3, é considerado muito baixo, tá? A gente vai entrar para a terceira fase que o crescimento é muito baixo ou zero, tendendo a ficar negativo como está acontecendo em alguns países da Europa. Esses países da Europa que têm crescimento negativo, eles costumam, inclusive, a fazer campanhas de natalidade para as pessoas terem mais filhos, ou então eles incentivam a imigração, né? Para que pessoas de outros países se mudem para lá. É claro que eles não incentivam a imigração de qualquer pessoa, mas de pessoa com qualificação profissional, que estudou e tudo mais para contribuir para a mão de obra do país, para a população economicamente ativa. Beleza? Então vamos lá. Vou falar sobre a mortalidade infantil aqui para a gente poder terminar a aula de hoje. Na outra aula a gente vai continuar com o mesmo assunto de demografia. Mortalidade infantil. O que seria isso, né? a frequência com que ocorrem óbitos infantis menores de um ano em relação a mil crianças nascidas vivas dentro de um ano, tá? Então, a gente tem que pensar nos seguintes pontos. São óbitos de crianças com menos de um ano para cada mil nascimentos de crianças vivas. Por quê? Existe a questão do nascido morto, tá? Criança que morre ali no parto ou que morre ali algumas horas antes do parto. Isso parece ser uma coisa difícil de imaginar e eu tinha uma certa dificuldade até acontecendo na minha família. Teve uma prima minha que teve uma gravidez de risco ela já tinha mais de 40 anos ela ficou grávida sem querer porque ela achava que não podia engravidar mas ela queria muito ter outro filho. Ela já tinha dois filhos, né? Já mais vizinhos e ela queria muito ter outro filho só que ela achava que não ia poder porque o médico falou que ela nunca ia mais poder engravidar porque ela tinha alguns problemas. Então, ela não usava nenhum anticoncepcional nenhum método contraceptivo porque ela achava que nunca ia engravidar. Embora ela quisesse mas ela achava que não podia. E aí aconteceu dela engravidar. Então, meio que foi um acidente, né? Ela achava que não podia engravidar e o médico falou a gravidez é de risco e aí viram que a criança tinha má formação, né? Ela tinha má formação ucraniana tinha vários problemas. E ela perguntou nesse caso você pode abortar a criança. E ela falou não, eu quero ter a criança. mas o médico falou mas você só sente que ela vai ter problemas e tal e provavelmente não sobreviva. É capaz de você nem conseguir chegar ao final da gestação com essa criança e tal. Ela falou não, mas eu quero muito ter e se ela nascer com um problema com deficiência eu vou cuidar dela mesmo assim. E foi a opção dela e levou a gestação. Por incrível que pareça a criança chegou aos quase nove meses até a data que seria marcado o parto. O médico inclusive ficou impressionado. ele achava que a criança não ia seguir a gestação inteira. E seguiu prima com todos os cuidados e tal. Só que alguns dias antes do parto o parto estava marcado para um sábado se eu não me engano na quinta-feira ela iria fazer a última ultra. E aí na quarta-feira à noite ela sentiu o bebê se mexendo muito na barriga. E no dia seguinte não se mexeu mais. Ela foi fazer a ultra e quando chegou lá constatou que a criança estava morta o coração não batia. Ela se mexeu muito e no dia seguinte não estava se mexendo e tinha morrido. o médico falou que tinha que induzir o parto porque naquela situação ele tinha que a melhor coisa seria induzir. Então deram umas injeções para induzir o parto como se a criança fosse nascer mesmo. E aí induziu e a criança nasceu. Só que aí vem lá um certificado de nascimento junto com o de óbito escrito nascido morto. E a criancinha realmente estava morta e tal e o médico constatou depois lá nos estudos diz que ela teve um infarto na quarta-feira por isso que ela se mexeu muito e morreu veio óbito porque ela tinha uma formação cardíaca também. E aí quando a bebê nasceu inclusive estava com o peito todo roxo porque o matéria estourou e tudo mais. Infelizmente foi muito triste mas são coisas da vida. Enfim então nesse caso o nascido morto ela não entra nem para taxa de natalidade e nem para taxa de mortalidade. É uma outra taxa é uma outra classificação que entra como nascido morto. Então aqui na taxa de mortalidade infantil o que vai ser considerado? Crianças que nasceram vivas tem ali certidão de nascimento e morreram com menos de um ano de idade. Aí entra para taxa de natalidade. de mortalidade infantil. Então para fazer essa taxa a gente pega para cada mil nascimentos a gente vai contar quantos óbitos tem para ficar um número mais fácil de se calcular. Então eu coloquei aqui dois gráficos. Primeiro aqui gráfico 1 taxa de mortalidade infantil de 1940 a 91. Então em 1940 a mortalidade infantil ela era de 163,4 para cada mil. Então para cada mil crianças que nasciam vivas antes de completar um ano 163 morriam. Já em 1950 foi caindo para 146 121 a gente pode ver que é um número muito alto para cada mil crianças 163 morrem antes de completar um ano porque a gente tinha menos tecnologia menos acesso a serviços médicos e tudo mais e conforme a tecnologia foi avançando essa taxa foi diminuindo muito bruscamente. quando chegamos aqui nos anos 2000 já estava em 26,1 óbitos de crianças com menos de um ano. Em 2015 foi o menor que nós tivemos 12 óbitos para cada mil crianças nasciadas vivas a taxa de mortalidade infantil. Porém tem uma observação aqui para 2016 para 2017 essa taxa voltou a subir só que lentamente e ela se mantém um pouco mais alta do que em 2015. Por quê? crise econômica. Então o Brasil a crise econômica mundial que começou em 2018 só veio a atingir o Brasil aqui por volta de 2014 e 2015 por conta disso que o Brasil só sentiu esse impacto nas pessoas ficando mais pobres e tendo mais dificuldades financeiras e isso se refletindo na mortalidade infantil a partir de 2015 e 2016. Então no Brasil há uma diminuição na taxa de mortalidade infantil segundo os indicadores. Essa diminuição indica um aumento do percentual de adultos e melhorias na expectativa de vida dos brasileiros. Então se tem menos mortalidade infantil significa que tem mais crianças que daqui a pouco vão se tornar adultas e tem menos crianças que nasceram aí nas décadas atrás que hoje já são adultas. Por exemplo em 91 foi o ano que eu nasci a taxa de mortalidade infantil estava de 41 para mil tá? E eu sobrevivi a isso daqui né? Ó graças a Deus estou aí firme forte. Já a pessoa que nasceu aqui em 2015 né? Criança que nasceu em 2015 tem muito menos chance tinha muito menos chance de morrer porque a taxa de mortalidade estava de 12,4 para mil tá? Aumentou um pouquinho tá? Recentemente mas ainda assim nossa taxa de mortalidade infantil se mantém baixa. Não está entre as mais baixas do mundo porque as mais baixas do mundo estão em torno de 4 por mil 3 por mil tá? E a gente está acima de 10% ainda. Se a gente está acima de 10 por mil significa que a nossa mortalidade está mais de 1% como se por 10,12% seria a mesma coisa que perdão 12 por mil seria a mesma coisa que 1,2% tá? Nos países mais desenvolvidos tipo 4 por mil seria a mesma coisa que 0,4% então a taxa de mortalidade infantil no Brasil diminuiu muito assim a gente vou pegar aqui de 163 por mil para 12 por mil né? Diminuiu muito 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 mais 100 vezes porém ainda dá para melhorar mais essa taxa de mortalidade infantil ela contribui para ter uma diminuição da mortalidade infantil contribui para ter um maior número de adultos atualmente tá? Isso a gente vai ver nas próximas aulas quando a gente fala de pirâmide etária vamos falar de estrutura da população e de pirâmide etária beleza? Hoje a gente vai parar por aqui vocês têm alguma pergunta para fazer alguma dúvida? Algum comentário? A taxa de mortalidade infantil ela caiu mas também aumentou também na mesma época começou a aumentar os métodos anticoncepcionais né? Sim Então basicamente quanto mais a mortalidade infantil baixa também aumenta a a quantidade não aumenta tanto o número de pessoas que nascem também é tipo assim aumentou bastante diminuiu bastante o número de nascimentos e diminuiu muito o número de óbitos infantis porque como as pessoas hoje conseguem se prevenir mais a tendência é que as pessoas tenham filhos quando realmente tem condições e quando realmente querem então elas tomam muito mais cuidado com as crianças além de hoje ter mais condições de medicamentos tratamento médico para cuidar dos filhos para evitar os óbitos infantis então isso é uma tendência que diminui a taxa de nascimentos a taxa de natalidade mas a mortalidade infantil tem diminuído muito mais também beleza? e é por isso que a gente bota a taxa de mortalidade a gente faz por mil para cada mil nascimentos porque se a gente fosse botar no geral a taxa de mortalidade diminuiria muito mais porque se está nascendo menos gente está morrendo menos gente mas a gente bota para cada mil para não ficar tipo um dado solto aleatório igual a taxa de mortalidade a gente faz por mil também porque tem país que por exemplo se a gente for botar a morte por causas violentas na China vai ter muito mais morte por causa violenta do que no Brasil porque a China tem uma população muito maior então a gente sempre faz com referência algum número tá? tipo a cada mil a cada cem mil e por aí vai beleza? beleza? mais alguma dúvida Giovanni? não tá tudo ok tudo ok Camila alguma dúvida? não tudo bem? então vamos terminar nosso conteúdo aqui hoje próxima aula a gente continua nesse assunto aqui tá? seguindo aqui o slide que eu tinha preparado aqui vou falar sobre estrutura da população pirâmides etárias tá? diferença das pirâmides população economicamente ativa vou falar sobre migrações depois tem alguns exercícios também beleza? vou encerrar aqui e a gente se vê semana que vem um abraço pra vocês beijo beijo